A escoliose congênita é um tipo de deformidade que já aparece desde o nascimento da criança. A escoliose congênita acontece por um pequeno defeito ósseo durante a fase intuterina. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre esse assunto, fica aí com a gente. Eu sou o Dr. Alberto Gottfried, médico-ortopedista, especialista em cirurgia da coluna. Esse é meu canal do YouTube e toda quinta-feira nós publicamos um conteúdo novo sobre tratamento clínico, tratamento cirúrgico e novidades de coluna vertebral. Muito bem, é possível nascer com escoliose? Sim, é possível a criança já nascer com escoliose. E nessas situações as escolioses acontecem por um pequeno defeito na coluna durante a fase ainda embrionária. Quando a coluna nasce com algum defeito que gera escoliose, essa escoliose tem um nome, escoliose congênita. E por que isso acontece? Os pais se perguntam muito por que a coluna nasce torta, por que existe algum defeito? Bom, na escoliose congênita, a formação da coluna é prejudicada durante o começo da gestação. Então, durante o primeiro mês de gestação, um mês, um mês e meio, lá no comecinho, na formação da vértebra, alguma coisa na programação acontece de forma errada. Então, a vértebra que é, para ser formada como um pequeno tijolinho, um em cima do outro, ela pode, por exemplo, formar pela metade. Ou então, uma parte do tijolinho é colado com o de baixo e com o de cima. Isso faz com que, durante o crescimento da coluna, ocorra um crescimento assimétrico. Ou seja, um lado cresce mais do que outro e aí, consequentemente, torna a coluna torta ou escoliótica. Os pais se perguntam se é possível descobrir isso ainda na vida intrauterina, com ultrassonografia morfológica, etc. Depende. Alguns defeitos da coluna são diagnosticados, passíveis de diagnóstico no período intrauterino. Como, por exemplo, a mielomeningocele, que é o defeito de fechamento do arco posterior, e faz parte da rotina obstétrica, a avaliação da má formação da coluna nesse sentido. Agora, muitas escoliosas congênitas são muito sutis ainda na fase intrauterina, e o diagnóstico acaba sendo feito após o nascimento. Bom, logo ao nascimento, pode existir alguma deformidade clínica ou não. É possível que exista a má formação da coluna sem ainda ter gerado escoliose. Por quê? Porque a escoliose vai se desenvolver ao longo do crescimento da criança. Por isso que é importante, logo ao nascimento, a avaliação do pediatra. E também ao longo do desenvolvimento da criança, o pediatra, em geral, é quem faz essa triagem. E quando existe suspeita de escoliose, então ele encaminha para o ortopedista especialista em coluna, que vai fazer o exame físico e, se for necessário, radiografias. Que aí sim vão detectar o problema. Bom, na escoliose congênita, ao contrário da escoliose idiopática, o risco de piora ao longo do tempo é um pouco maior. Por quê? Porque existe, de fato, um problema anatômico. Ou seja, a vértebra nascendo pela metade ou colada, uma com a de cima e uma com a de baixo, ela tem maior propensão de continuar deformando do que na escoliose idiopática, onde a grande maioria dos casos não é progressiva. Por isso, quando o diagnóstico de escoliose congênita é feito, deve ser feito um monitoramento rigoroso pelo especialista em coluna, com consultas médicas periódicas, de meses em meses, e com exames de imagem também periódicos, para que possa ser medido a curva e detectado precocemente a sua progressão. Na escoliose congênita, coletes nem sempre são utilizados. Na escoliose congênita, os coletes não têm tanta valia quanto, por exemplo, na escoliose idiopática. Mas os coletes, em casos selecionados, podem ajudar a direcionar curvas compensatórias, ou seja, acima ou abaixo de onde está a deformidade congênita. Na escoliose congênita também, quando é detectada a progressão da curva ainda na criança pequena, é possível fazer cirurgia na criança nessa faixa etária. A partir dos três anos de idade, já é possível fazer alguns tipos de cirurgia. As cirurgias de escoliose congênita são diversas. Se você, hoje, na literatura, fizer um levantamento, ou conversar com o seu cirurgião, você vai perceber que existem várias técnicas. Por quê? Porque existem vários tipos de apresentação. Então, existem técnicas, por exemplo, que não fazem fusão, ou seja, que fazem alongamento da coluna de tempos em tempos, até que a criança tenha uma maturidade esquelética e pulmonar para a cirurgia definitiva. Existem cirurgias de ressecção da hemivertebra, onde a gente tira a hemivertebra e faz uma fusão, faz grudar uma parte bem pequenininha da coluna. Existem cirurgias só de artrodese in situ, ou seja, que não se coloca nenhum tipo de instrumental, só raspagem, osso, e aí uma imobilização gessada, ou colete. E tem, obviamente, casos que não precisam de cirurgia. Casos onde só se observa até o final do crescimento. E aí, quando termina o crescimento, como a gente sabe das escolioses, termina também o risco de progressão. Esse foi o assunto de hoje. Espero que tenham gostado. E nos vemos na quinta-feira que vem, no mesmo horário. Até lá.